Segundo dia da festa dos vaqueiros em Milagre, uma estrutura surreal, casa lotada e ó, vem Comigo, porque essa noite promete! Separei meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, esfora, louva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, quem vai pra balada no vaqueiro, solta o grito que eu quero ver E na boiada eu sou carrasco, o whisky, rádio e o moço, o xeririê E na vaque já dá pro mar No papo para o modem, na boiada eu sou carrasco Na câmbio eu sou cruel, o whisky, rádio e o moço, o xeririê Galera vingadora na balada do vaqueiro Manovalto é a primeira vez na festa dos vaqueiros de Milagres, o que você achou da galera de Milagres? O que você achou da energia de Milagres? Foi demais, foi demais, a galera cantou do início ao fim, tô muito feliz, é a primeira de muitas, viu? Se Deus quiser Logo, logo estaremos voltando aí, agradecer do fundo do coração ao carinho dessa galera, agradecer meu prefeito César, o Marcos, a turma toda Valeu, turma! Dia da festa dos vaqueiros de Milagres, eu tô aqui agora com Laura, já estouradíssima na festa dos vaqueiros, né Laura? Laura, como tá sendo esse ano de 2024 da festa dos vaqueiros? Olá gente, prazer falar com vocês, eu tô adorando todas as atrações, eu acho que esse ano eu fiquei muito feliz em ver atrações que carregam o meio do cavalo, né, a vaquejada, então tá tudo lindo demais, né? E Laura, me diz, você que já é do mundo dos cavalos, hoje tem João Gomes, qual a expectativa pra esse show? João Gomes é um querido, o show dele não tem como você ficar parado, e eu tô muito feliz em ver a minha cidade, recebendo um cantor do nível de João Gomes, eu acho que a gente vai curtir até o último segundo do show Segunda noite da festa dos vaqueiros de Milagres, agora a gente tá aqui com o Marcos Queiroz, que é vice-prefeito, oitavo ano já dessa festa linda, Marcos, o que você tá achando desse ano de 2024? Rapaz, esse ano a gente superou todos os anos da festa, pra gente tem sido uma alegria sem tamanho, porque a festa tomou grandiosidade, que até a gente foi surpreendido, né, como vocês podem perceber, a gente tem gente da Bahia inteira, a cidade tá totalmente cheia, com isso aí a gente movimenta o comércio de mar e da conta, toda a região aqui, né, colada com a gente, então assim, a gente só tem que agradecer em primeiro lugar a Deus, e segundo a todos os munícipes que aqui estão presentes junto com a gente. Bem-vindo à maior festa de vaqueiro do Brasil, que é aqui em Milagres, é uma tradição, e é a primeira vez que você é aqui, e você representa muito dessa cultura nordestina, qual a sua emoção? Feliz, ele tá cantando com alguém que é quase como se fosse um rei, que é o Mano Walter, é uma honra estar aqui cantando com ele hoje, e espero que a galera se divirta, que a galera curta nosso show também, do jeito que eu tô curtindo dele aqui, mesmo que de longe. A gente tá chegando no melhor período, né, que é o São João, quando você pensa em São João, o que você lembra, quando você, da sua infância? Ah, eu lembro do Mano Walter, a gente me puxou lá, ele cantando naquela estuada, eu lembro de muita coisa, velho, e hoje, hoje a gente agradece muito mais a Deus por ter colocado a música na nossa vida, e nos dar essa oportunidade de poder se apresentar, de poder levar alegria pras cidades, e é isso, que a gente possa fazer um grande São João, que a galera goste. A gente vai tocar aqui pertinho, não, acho que a gente vai tocar em algumas cidades aqui pertinho de Milagres, então vamos embora, botar quente pra galera aí no dia, né, não? Vai ser massa. E pra gente finalizar, qual é a música, a sua aposta agora pro São João? Ah, tem... eu lancei duas músicas agora, velho, que é Dona da Beleza e Coração do Vaqueiro, não é assim... Tão gata, nesse teu corpo tão cheio de curva, na primeira eu derrapava, vinha a vaqueira perfeita que nesse mundo eu tanto procurava, além de princesa, ela gostava de vaquejada. E tem a outra, que é uma balada que eu lancei com o Enguinho Lulinho em Tassis, que é... Ela vem fazer amor, dentro do meu caminhão, vaquejada acabou, mas a cavalgada não, faz meu colo de sela, mas não se emociona, segura a onda, coração de vaqueiro, nunca, nunca vai... Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brotam, sai lá da Cite, lembra a roça pra sentir, A pegada bruta, misturada com carinho, ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brotam, sai lá da Cite, lembra a roça, só pra sentir, a pegada bruta, misturada com carinho. Mas ela quer fazer amor, dentro do meu caminhão, vaquejada acabou, mas a cavalgada não, faz meu colo de sela, mas não se emociona, segura a onda, coração de vaqueiro, nunca, nunca vai... Se você é solidão, já pensei, eu já me decidi, que não tem jeito, essa paixão, então me diz por quê? Você não vê, você não vê, que esse coração, sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não, não vá, não, me diz por quê? Você não vê, que esse coração, sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não, não, não vá, não, não vá embora, não. Direto ao seu coração Irmão Comel Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva De começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos